Olá, depois de mais uma semana cheia de grandes novidades cinematográficas, a tua rubrica estreias da semana está de volta e com destaques imperdíveis. Queres um plano mais fantástico e uma ida ao cinema com os teus amigos? No jogo estão três destaques imperdíveis que não vais querer perder. Que comecem os destaques? Más e Fêmeas é o filme que apresenta diferentes vidas entre homens e mulheres. A primeira é a história de um casal que devido ao nascimento do primeiro filho lutam contra as dificuldades normais que a tarefa de pais exige. A segunda está relacionada com os vizinhos do casal, que não perdem uma boa discussão, ao verdadeiro estilo italiano. E se te disséssemos que ainda há a história de dois estudantes universitários que resolvem dividir o apartamento e que um dos colegas de trabalho amam rapariga à distância? Consegues desistir esta comida hilariante? É a eterna guerra dos sexos. Sabes quem é Will Smith? Pois é, ele é nada mais, nada menos do que um homem de negro. E confirma-se, eles estão de volta. A vida de Kappa e o destino do planeta estão em jogo e o agente J terá que viajar para trás no tempo para remediar as coisas. Mas existem segredos que irão revelar-se. Na tua sala de cinema, os homens de negro 3 regressam ao passado para salvar o futuro. Estás preparado? Eles são os melhores amigos desde a faculdade e até vivem no mesmo prédio. Julie procura seu carantado, mas lhe calham trapalhões. Já, Jason gosta da sua vida de solteiro e não troca por nada. Mas é quando o relógio biológico toca a Julie e Jason, os melhores amigos decidem ter um filho em regime de custódia partilhada, sem chatices da sua vida em casal. Aproveitam e dormem juntos uma vez por semana e continuam apenas os melhores amigos de sempre. Será que é correspondida? Mesmo com um filho em comum, Julie e Jason em Amigos Amigos, sexo à parte. Para a semana, nós estamos de volta, por isso não podes mesmo faltar. Até lá, tenha uma boa semana cinematográfica. Minha reina, yet another kingdom falls to your glory. Mirror, mirror on the wall. Who is fairest? Of them all. No, you are the fairest. But there is another destined to surpass you. What does she want from me? Consume her heart. And you shall rule. Forever. Find me someone who doesn't fear the dark forest to hunt her down. And if I refuse? Who are you? Why does the queen want you dead? You should know you're the one hunting me. You have eyes, Huntsman, but you do not see. You have eyes, Huntsman, but you do not see. I have eyes, Huntsman, but you do not see. I have seen what she sees. I can kill her. I will give this wretched world the queen it deserves. I have eyes, Huntsman, but you do not see. Lips red as blood, hair black as night. Bring me your heart. My dear, dear, Sunil Star. Let them come